E aí galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Primeiro dia aí, voltando As caminhadas, voltando Conheci um pouquinho, fazer um pouquinho de exercício, né? Tá difícil a coisa Tava parado aí, e aí? Tava parado aí já há um tempo Por conta da coluna Se tratando aí Hoje eu vou começar a fazer uma caminhadinha Vamos conhecer o novo espaço aí do Team Cintiagrande Também que ficou top demais Vamos pra lá, vamos conhecer, né? Vamos ver o que que dá, hein? Dia de hoje tá Querendo chover Olha aí, ó Lá no horizonte, lá no fundão Começando a querer chover já O tempo mudou bem Mas nós estamos aí Firme, forte E vamos fazer um treininho aí Tamo junto? Olha aí pessoal, como é que foi o espaço do Team Cintiagrande aí, ó Remodernizar o espaço aí Com um espaço bem mais amplo Pra você que quer vir fazer o seu treino aí Com um espaço bem mais top, hein? Mas logo eu mostro Olha aí pessoal, como é que ficou o espaço aí, ó Espaço bem mais amplo, hein? Vim fazer os treinos Com um espaço bem mais amplo aí Seguindo todos os protocolos Seguindo todos os protocolos de saúde aí Pessoal tudo aí treinandinho Tô junto Agora logo eu vou mostrando mais coisas pra vocês aí Almoçada Tudo suave já Aqui tamo aí, ó Treno enrolando Voltando ao treino aí Tamo junto É nóis Olha um pouquinho da academia aí Pra vocês aí Tamo junto Agora Espaço bem mais amplo aí Pra vocês aí Espaço bem mais top pra vocês, ó Bem mais tranquilinho Espaço bem mais aleijado Mais amplo E aí Dá o sorriso E aí E aí Olha só, uns caixinhos Como é que ficou aí? Tem mais top Não, ligão Almoçada Seguindo, não se passa Que botinha se tá grande aí Gente, beleza Tamo junto Agora sendo da academia Já podemos Tirar a máscara, né? Tamo aí, ó Terminando o treino de hoje Fazer uma caminhadinha agora Pra Pra encerrar Pra chegar em casa aí O treino de hoje Rendeu Um aeróbico Um pouquinho mais puxado Tamo voltando agora, né? Então Tem que ir de leve Pra não se machucar novamente E assim nós tamo indo aí Vem de leve Tranquilo Pra não Não dar B.O. de novo Vamos que vamos Fazer a caminhadinha agora Ao inverso da minha casa, hein? E vamos que vamos Acompanha aí Quem já andou pra essas ruas aí Conhece Isso aí Isso aí do Arthur Meio agora Entrando na Sonsumon Rua que eu morava aí A rua da casa Onde eu morava E vamos que vamos aí Logo logo Já tá fechando tudo aí também Por conta do lockdown Nós estamos aí Terminando Treino de hoje Logo logo Filmo mais pra vocês E moçada Parei conversar um pouquinho Mas Vamos que vamos Pra quem não conhece Essa aqui é a Sonsumon Que agora tá soltada Ô menino Vamos Agora Descer ela tudo Até lá no final A casa dela Aí virar as esquerdas Descer tudo Aí virar as esquerdas Não vou subir tudo Aí vamos Sem desanimar Fazer um Trajetinho Você vê Um pouquinho Que a gente para Pra conversar Aí já fica a noite Os dias estão ficando Mais curtos Aí Não sei se dá pra ver Bem nós Mas Tamo aí Dias bem mais curtos Aí Olha o jeito que tá A gente vai vindo Vai parando um pouco Pra conversar Já escurece É isso aí Então que vamos Sem desanimar Vamos pra cima Logo logo Eu achei em casa Aí gente O que eu falei Foi só eu falar Já cheguei Mais uma casa Da minha tia Aqui embaixo Conversar um pouquinho Agora tamo indo pro outro lado É Tamo indo pro outro lado Agora Tamo quase Chegando em casa Tamo junto Tá nóis Alô E aí pessoal Essa aqui é a quebrada Que eu moro Aí ó Quebradinha que eu moro Moro lá em cima Tá aquela Primeiro posto Segundo posto Esse aqui é o potreiro Onde a gente brincava Antigamente Quando eu era criança Agora virou tudo Caso aqui Tá mudando as coisas Por aqui Não sei se dá pra enxergar Muito bem Mas é isso aí Se liga só No tamanho dessa subidinha Moçada Uma subida Subidinha que cheguei em casa Subida é íngreme Pra caralho É Quase